Viu, Lua? Vamos fazer o seguinte. Oi. Você é metido a fazer verso de rodeio. Ah, bom. Aí sim. É? Mais ou menos. Então faz um, depois eu vou fazer um com besteira. Essa vai pros caipiras de tudo o Brasil, hein? Capricho! Pra quem me chamou de caipira agora eu vou responder Sou caipira, na verdade tenho orgulho em dizer Bangalaga pra marchar, quartudo e milha pra correr Muito boi na evenada e whisky pra beber Mentir! Tenho a loira de manhã e a morena no entardecer Isso é verdade. Se isso for ser caipira, quero ser caipira até morrer! Hoje vou voltar de madrugada Sei que a Lilia vai brigar comigo Hoje meu astral está em alta Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Canta forte Brasil, vai! Do outro lado da cidade tem o que? Uma diz que eu sou bom de cama A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não cabe as duas nos meus braços Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem o que? Uma diz que eu sou bom de grana A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não cabe as duas nos meus braços A outra diz que sou eu preciso Do outro lado da cidade tem o que? Se eu pudesse ficar com as duas